O Samsung Galaxy A7 2016 começou a ser disponibilizado já no início deste ano, um telefone na classe dos intermediários avançados, aqueles que não são tão caros, mas também não são tão baratos, estando um pouco acima de um Moto G da vida. O Galaxy A7 2016 é um smartphone com tela de 5.5 polegadas, é grande, mas não provavelmente tão grande como pode se imaginar, pois sua construção fina deixa o aparelho caber deliciosamente bem nas suas mãos. O design é incrivelmente elegante e que dá aquela sensação de algo bem sólido nas suas mãos, uma construção beirando a perfeição. Em termos de cor, ele está disponível em ouro, ouro branco, preto e rosa. A versão que estamos testando é o preto. A interface de usuário é típica a Torchewiz da Samsung, que roda sob o Android 5.5 Lollipop, equipado a um processador Snapdragon 615 com 3 GB de memória RAM. A Teca Home centralizada possui um scan de íris e impressões digitais, com suporte ao Samsung Pay, que irá facilitar o desbloqueio da tela por meio da biometria. Uma câmera traseira de 13 MP com flash LED, não é dual LED, e uma robusta bateria de 3.300 mAh. No momento da introdução desse review, o telefone está à venda em diversas lojas online, custando aproximadamente R$ 2.000. Recomendamos a Sysa Magazine, a loja extra que nos forneceu o aparelho para testes. Vamos ver o que vem no pacote de compra do aparelho. Bom, Samsung Galaxy A7 2016, carregador de parede com suporte ao Quick Charger, cabo micro USB, fone de ouvido de ótima qualidade com botões para atender e desligar chamadas, e controles de volume também, manual de instruções, e ferramenta para ejetar o slot SIM ou cartão de memória. O Galaxy A7 parece muito com o atual carro-chefe da Samsung, o Galaxy S7. Ele também é construído em metal, com botões físicos também feitos em metal, e a parte frontal e traseira possuem vidros com proteção anti-risco Gorilla Glass 4, com uma ligeira curva nos cantos. Já falamos na introdução e repetimos, este telefone é tão fino e elegante, que a sua aparência dá a entender que estamos lidando com um telefone premium, em todos os aspectos. Por outro lado, é muito arriscado não usá-lo com qualquer tipo de capa protetora, ou película de vidro, pois embora seja elegante, ele é definitivamente frágil. Os típicos botões presentes em toda a linha de smartphones da Samsung com Android são o botão Home, onde há um scan de íris e impressões digitais, como já falamos anteriormente, a tecla Voltar e a tecla de multitarefas, ambos são capacitivos iluminados, que só se acendem quando você os pressiona. Na lateral temos a tecla de bloqueio, ligue e desliga, já no outro lado os controles de volume, todos feitos em metal também. Na parte inferior temos uma porta micro USB, que lhe permite dar uma carga super rápida, em apenas alguns minutos você terá pouco mais de 50% da bateria, uma entrada para fone de ouvido e apenas um alto-falante. Na parte superior existe mais um microfone secundário, para uso em gravações de vídeo. É interessante notar que o telefone não possui LED de notificação. Este é o telefone Dual SIM, ele apresenta um slot de cartão no SIM, você pode usar o telefone com dois cartões SIM, ou apenas usar um cartão SIM e usar um slot para cartão de memória. Isso pode ser uma grande frustração para algumas pessoas, já que você não pode utilizar dois SIM além do cartão de memória. A Samsung continua a embalar o pacote de aplicativos da Microsoft, que inclui o Word, o Excel, PowerPoint, OneNote e Skype. Note-se que estes aplicativos são apenas ícones, e você terá que baixar cada um deles nas lojas de aplicativos. Inclusive o aplicativo do OneDrive, que também é embalado nesse kit, você terá 100 GB de armazenamento em nuvem, gratuitos, se você optar por comprar um dispositivo da Samsung. Ele apresenta uma tela de 5.5 polegadas Super AMOLED, com uma resolução Full HD. Com esta resolução é quase impossível notar pixels, ou qualquer irregularidade na exibição das imagens. E sobre as cores, displays AMOLEDs da Samsung contam com uma função legal, que permite que os usuários escolham como a tela exibe as cores. O modo de exibição padrão é Adaptive, que apresenta cores com brancos azulados, que transparece incisivos, mas descontroladamente realista. Realmente dói ver um telefone lançado em 2016, e não vir com a última atualização do sistema operacional, a 6.0 do Android Marshmallow. Será que o A7 2016 receberá o Android 6.0? Muitas fontes relatam que sim, mas dada a história da empresa em relação a atualizações em seus telefones, não se pode confiar muito. Mas tudo indica que sim, ele receberá o Android 6.0, no entanto, ele vem com o Android 5.1, que é o Android Lollipop, que ainda assim é uma ótima versão do sistema operacional, e nem precisamos entrar em muitos detalhes aqui. O processador Snapdragon 615 parece ser insuficiente para este telefone, se você é um daqueles aficionados por títulos de peso. Este não é definitivamente o dispositivo correto, embora dependa do tipo de jogo, em Air Racing 3, ele exibe gráficos relativamente bons, os engascos não aparecem com frequência, mas não deixam de existir. Dentro dele há 3 GB de memória RAM, com chip octa-core com 4 núcleos rodando em 1.2 GHz, e mais 4 com clock inferior rodando até 1.2 GHz. Não parece bem equipado para uma tela de 1080 pixels, e para a carga de interface baseada no TouchWiz da Samsung. Claro, nas primeiras semanas tudo parece perfeito, o problema é que com algum tempo o aparelho começa a dar breves engasgadas, mas falo de engasgadas comuns, e não de travadas ao ponto de você querer jogar outro celular na parede. Neste ponto é bastante óbvio que o Snapdragon 615 é o principal culpado pelo desempenho pouco inspirador do Galaxy A7, e esse é um dos seus pontos mais fracos, isto é, especialmente em jogos. O armazenamento interno totaliza 16 GB, dos quais cerca de 11 GB estão disponíveis para o usuário final. Também há possibilidade de expandir através de cartão de memória, obviamente. Aqui temos uma câmera de 13 MP com estabilização ótica com 1.9 de abertura que capta mais luz, principalmente em fotos noturnas. Porém, na prática, não vi resultados agradáveis. Na frente, há uma câmera para selfies de 5 MP. A experiência da câmera é uma das melhores que eu já vi. Por que estou dizendo isso? Simplesmente pela velocidade com que as fotos são capturadas, algo que não deixa a desejar. Para ter acesso rápido à câmera, basta clicar duas vezes no botão Home, mesmo quando o aparelho está bloqueado, e o aplicativo da câmera é executado rapidamente. A qualidade das fotos capturadas são bem satisfatórias, mas nada para se orgulhar. Enquanto 5 MP para a câmera frontal parece soar como algo atraente, as selfies acabam com uma forma embaçada em alguns casos. As cores são boas, tons de pele parecem naturais, mas em sua maioria você parece pálido nas fotografias. A câmera principal ainda consegue gravar vídeos em Full HD, que atinge um máximo de 1080 pixels a 30 fps, com uma taxa de beats relativamente bom. As músicas tocadas através do seu alto-falante ficam bastante altas, mas há um estrondo muito perceptivo e uma ligeira distorção na reprodução. Não há uma profundidade de som. Claro, estamos falando em termos comparativos aqui. A diferença você nota ao usar os fones de ouvido, que vem junto com o aparelho, e o som fica bastante nítido. O aparelho possui uma bateria de 3.300 mAh, que é uma capacidade muito grande. A bateria não pode ser removida pelo usuário. Mas quanto tempo é que a bateria dura? Nessas duas semanas com uso de atividades comuns, baixando alguns apps, jogos, executando alguns jogos também, a bateria suportou cerca de 9 horas de duração. Este é um dos mais longos tempos de drenagem que eu já vi. Então, podemos dizer sim que este aparelho garante carga da bateria o dia inteiro, mesmo quando você o coloca em ritmos de uso mais abusivos. Em Standby, por exemplo, mesmo com o Wi-Fi ligado para receber notificações, o aparelho ficou cerca de 5 dias ligado. Este é um ponto super positivo para o aparelho. Concluindo, pessoal, o Galaxy A7 2016 é bom? É ruim? Bom, ele é bom e é ruim. O problema dele é esse slot de cartão SIM. Para que a Samsung fez um slot que você pode optar por usar dois SIM ou apenas um SIM e um cartão de memória? Isso realmente vai deixar muita gente com dúvida na hora de adquirir este aparelho. Porque você tem diversas opções de aparelho com Android no mercado nessa faixa de preço. Porém, as outras opções podem não vir com um design tão acabado como este. No entanto, o design dele, apesar de bonito, lindo, elegante, é muito frágil. Então, você vai ser obrigado a utilizar uma capa protetora, né? Ou então, uma película de vrido na frente e atrás. Você vai ter que proteger ele ao máximo. Porque isso aqui, meu amigo, caiu, já era. Bom, pessoal, então essa é a minha conclusão, o review do aparelho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.